Romanos 8, 26. O texto vai dizer assim, O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe, existem momentos em que estamos tão sobrecarregados, tão desanimados ou desesperados, que não sabemos como orar e nem pelo que orar. E é aí que o Espírito Santo entra. Ele toma as nossas dores para si e nos ajuda a orar. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo de Deus, disse que Ele é um conselheiro. Como está em João, capítulo 14, verso 16. Jesus diz assim, Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Sabe a palavra conselheiro que Jesus usou para se referir ao Espírito Santo, vem do grego paracletos, que significa chamado para ajudar ao lado. Outras versões traduzem essa palavra como intercessor. Você pode ler na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Isso quer dizer que o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar e auxiliar em nossas orações. Ele veio para ser um intercessor e levar as nossas causas perante a Deus. Mas por quê? Porque nós nem sempre sabemos dizer as palavras certas quando oramos. Mas a boa notícia é que apenas um gemido na alma toca o coração do Pai. E às vezes, um coração aflito se torna uma oração mais profunda do que qualquer palavra. Sem o poder de convencimento do Espírito, eu e você jamais teríamos chegado a Jesus. É por isso que quando se ora por um incrédulo, por exemplo, deve-se orar para que Deus o convença através do seu Espírito. O Espírito Santo não nos convence do pecado para nos levar ao desespero. Pelo contrário, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo para nos levar aos braços de Jesus. A Bíblia conta que quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, os corações das pessoas ficaram aflitos, como está em Atos 2,37. Ou seja, eles não estavam esperando ouvir aquela mensagem tão forte. E isso foi preciso para que eles reconhecessem a necessidade de se arrependerem e crerem em Cristo como Salvador. O Espírito Santo vai confrontar o seu coração, mas não para te destruir. É para mostrar o quanto você precisa de Jesus na sua vida. Uma das grandes verdades sobre o Espírito Santo é que Ele é igual a Jesus. É outra pessoa, mas igual a Ele. Tudo aquilo que Jesus era para os discípulos enquanto estava em carne, o Espírito Santo é para mim e para você hoje. Se João podia se reclinar ao peito de Jesus, você pode se reclinar ao peito do amado Espírito Santo. Se podiam chorar aos pés de Jesus, hoje eu e você podemos chorar aos pés do Espírito Santo de Deus. Se clamavam pela ajuda de Jesus quando a tempestade se levantava, você pode clamar ao Espírito Santo. Se os pecadores vinham arrependidos se prostrar a Jesus, você pode se prostrar ao Espírito Santo. Jesus em carne tinha suas limitações. Por exemplo, não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele mesmo dependia do Espírito Santo para ter direção em seu ministério. Agora o Espírito Santo está em todos os lugares. Aqui no Brasil, um pecador pode clamar por sua ajuda para ser livre. Na China, um cristão pode clamar por força para pregar o Evangelho. Na África do Sul, uma mulher pode clamar pelos seus filhos. E tudo isso ao mesmo tempo. E sabe o que é melhor? Ele vem e auxilia a todos. Aleluia! Você nunca está sozinho. Mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando a vontade de desistir de tudo é tão forte que você já começa a imaginar o seu fracasso. O Espírito Santo sempre está contigo. Somente abra o coração para Ele. Converse com Ele. Diga tudo o que está no seu coração. Tudo o que gera angústia no seu coração. Tudo o que você teria vergonha de dizer ao seu melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que enxuga suas lágrimas. E é aquele que te levanta e te encoraja. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. O Espírito da Verdade. Para ficar com vocês para sempre. Sabe, antes de despedir-se desse mundo, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria alguém para tomar o seu lugar. Então Ele anunciou que o Espírito Santo viria para ser o nosso auxiliador. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele não se limitou em nos conceder a salvação e a vida eterna através da vinda do Seu Filho ao mundo. Depois da ascensão de Cristo ao céu, o Senhor ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, mas também para nos sustentar, ajudar, apoiar, aconselhar, ensinar, consolar e encorajar com o único objetivo de nos fornecer todas as ferramentas necessárias para vivermos uma vida vitoriosa de uma maneira que agrade a Deus. Sabe, se você tem sentido medo ou se você está passando por uma situação difícil, coragem! Se você confia em Jesus Cristo, se já o aceitou como seu Salvador, lembre-se que o Espírito Santo veio para fortalecê-lo, fortalecê-la, encorajá-lo, encorajá-la, ajudá-lo, ajudá-la. O Espírito Santo é o nosso auxiliador nos momentos de decisão, é o nosso consolador em tempos difíceis e é o nosso encorajador nas horas em que sentimos medo. Sabe, Deus nunca nos abandonará. Ele sempre estará ao nosso lado e atento ao que acontece conosco a cada segundo da nossa vida. Entenda, o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está junto de nós, como nosso consolador, como nosso auxiliador. Lembre-se disso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo dom da respiração, pelo fôlego e por todas as coisas. Te louvamos e Te bendizemos pela Tua palavra, que é como alimento, a Tua palavra que é como instrução, como direção, como correção para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor não é um Deus de longe, e o Senhor é um Deus presente. E eu quero Te adorar, Pai, neste tempo, na beleza da Tua santidade, na beleza e na grandeza da Tua formosura, da Tua majestade santa. Deus, quero declarar que não há Deus como o Senhor. Quero declarar que toda a terra está cheia da Tua glória. Quero declarar, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito e que só o Senhor é santo, santo e santo. Ó Deus, obrigado por esta palavra hoje que confirma o nosso coração, que o Senhor enviou um Espírito Santo do Senhor, Pai, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos instruir. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor, que não parou na cruz do Calvário com Jesus Cristo, mas ainda assim, após a Sua ressurreição, Pai, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, o Senhor envia o Seu próprio Espírito para nos consolar, para nos confortar e para nos ensinar. Ó Pai, somos tão gratos a Ti, Pai, por tão grande amor, Pai, por tão grande plano de salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que esse amor possa permear os nossos relacionamentos, que esse amor possa dar direção, possa dar sentido, Pai, às nossas ações, aos nossos relacionamentos e às nossas decisões, que não tenhamos nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao Teu amor, que não tenhamos nenhuma dúvida no nosso coração quanto ao Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou Jesus a fim de nos salvar, Pai, a fim de nos reconciliarmos contigo, e enviou também na sequência o Teu amado Espírito Santo para nos dar direção e para ser um intercessor, para que em gemidos inespremíveis possa narrar tudo aquilo que traz ao nosso coração desesperança e preocupação. Pai, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas com o Teu próprio Espírito. Nós Te amamos, ó Senhor. Amado Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo na minha vida, muito bem-vindo na vida dos meus irmãos. Traga mesmo, amado Espírito Santo, direção aos nossos corações. Sabemos que tudo que faz testifica o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nós queremos render mesmo neste tempo a nossa gratidão e a nossa honra ao Deus poderoso de Israel que nos envia um conselheiro tão amoroso como o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo pecadores e falhos, Pai, ainda assim, o Senhor escolheu nos amar. Ainda assim, o Senhor escolheu ter um plano perfeito de salvação para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Teu Filho amado, Pai. Para que possamos, Pai, expandir o Teu reino nessa terra, Pai. Que vidas sejam alcançadas e impactadas pelo poder do Teu Evangelho. Eu oro agradecido no nome poderoso, santo e bendito de Jesus. Nome que é sobre todo o nome. Amém. E amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.